Nas férias a gente sempre busca um lugar perfeito para estar. Bem-vindos ao Complexo Turístico Cachoeiras do Itapecuru, na Chapada das Mesas, um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Venha garantir o seu lugar de férias e conforto na magia das águas mais cristalinas da região. Em breve, mais de 50 apartamentos de luxo estarão à sua disposição, com vista exclusiva para a natureza. Venha conhecer a beleza exuberante das cachoeiras gêmeas e degustar a melhor comida típica regional num restaurante completamente espaçoso. Complexo Turístico Cachoeiras do Itapecuru, o melhor lugar para se contemplar a natureza. BR-230, quilômetro 543, povoado São João da Cachoeira, Chapada das Mesas.